Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente aos apoios e pegando um bocadinho naquilo que acabou de dizer, a Sra. Deputada, e às considerações descidas no âmbito dessa audição, na qual, aliás, eu estive presente, Sr. Presidente, já agora vou aproveitar para que nos esclareça para o caso ter memória sobre esta matéria, já que não tem memória para qualquer outra matéria, estranhando eu que um autarca de freguesia seja tão desconhecedor da realidade da sua freguesia. Eu, como autarca que sou há muitos anos, nunca vi tal coisa, mas já aprendi muita coisa nova. Gostava que me fizesse aqui a caracterização da população da sua freguesia e bem como, ao contrário daquilo que se tenta aqui criar, a ideia, não se trata, Sr. Presidente, e quero esclarecer duas coisas que nos esclareçam. Primeiro, não se trata da necessidade. Quanto às habitações, aqui nunca se falou, nem se trata da necessidade de se reconstruir todas as habitações, aliás, matéria sobre a qual o PSD nunca se opôs. Trata-se, sim, de primeiras habitações serem primeiras habitações, segundas serem segundas e terceiras serem terceiras, e estarem classificadas, segundas e terceiras, como primeiras. Esta é a realidade, não a necessidade que aquela população tem de ver as suas habitações reconstruídas. E já agora, nesse âmbito, pergunto-lhe se de facto houve ou não, no seu conhecimento, houve ou não habitações que eram casas de fim de semana que foram reconstruídas antes de habitações permanentes. Sabe ou não sabe, Sr. Presidente, depois também avaliar se há esse seu conhecimento ou desconhecimento. Relativamente aos apoios, Sr. Presidente, eu gostava que me esclarecesse, há realmente aqui três tipos de apoios para a agricultura. Os pequenos danos, até mil euros, depois menos de cinco mil euros, em que se recebia até cinco mil euros, que passavam por um processo de mera declaração dos lesados relativamente a esses danos. Não havendo, houve aqui ou não, se sabe, algum processo de controlo que fizesse com que qualquer aproveitamento fosse impedido e pessoas que de facto tiveram danos acabassem por não ver os seus danos reconhecidos e outras apenas que se aproveitaram da possibilidade, por mera declaração, verem as suas compensações de danos que não existiam. E faço-lhe esta pergunta porquê? Porque de facto, e diga-me, Sr. Presidente, qual é a população de Pedrógão Grande, concelho, na totalidade da sua população, e vendo a totalidade da sua população, quantas explorações há no Conselho de Pedrógão Grande, mas, vindo agora, mais num cenário mais micro, quantas são os produtores na freguesia de Pedrógão, sabendo de nós que grande parte dela é urbana. E, portanto, Sr. Presidente, parece-lhe que mais de mil beneficiários em Pedrógão, só em Pedrógão, corresponde ao número de explorações no Pinhal. Eu não, eu não invento nada. Do fundo de revista, parece-lhe ou não, tendo em conta, aqueles que eram objeto de candidaturas, aqueles até 5 mil euros e aqueles até mil euros, pode ter sido com este sistema que se criou, ou não, objeto de pouca transparência, e que pessoas que não tiveram danos tenham visto, danos indemnizados, e pessoas que, de facto, tiveram danos até de valor superior, por força da burocracia, não tenham visto. E vou mesmo terminar apenas dizendo, Sr. Presidente, apenas lhe queria fazer uma pergunta muito simples. Sr. Deputado, eu ratifiquei que se tratava de fundo de revista, portanto, parece-me que não ouveu. Parece-me que não ouveu, Sr. Deputado. Portanto, era só para esclarecer, porque parece que não houve tudo o que lhe dizem. Só mesmo para terminar, quando se fala aqui das compensações aos agricultores, das compensações às populações, das compensações para a habitação, também lhe parece justo, Sr. Presidente, e quero lhe deixar este repto, que todo o resto do país, quando é objeto de uma tragédia, quando sofre uma tragédia, tenha que ser escrutinado naqueles que são os seus danos, para poder receber os apoios, e aquela população, através das decisões das entidades decisórias, não passe por esse escrutínio, e possa haver aproveitamentos. Parece-lhe, Sr. Presidente, que essa é a forma correta de agir. Muito obrigada pelos esclarecimentos que nos trouxe ou não nos trouxe hoje aqui esta Comissão.